A verdade é que o Internacional da Mulher já é um dia celebrado há muitos anos. Começou com os movimentos das mulheres que precisaram começar a lutar por alguns direitos e, portanto, esse dia foi, entretanto, reconhecido pela ONU e hoje ainda cá estamos, infelizmente, a ter que o celebrar, mas a verdade é que também é importante que o celebremos para nos relembrarmos que esses direitos ainda não estão conquistados. O Dia da Mulher, por um lado, significa relembrar, digamos, o facto que aconteceu em 1911, de facto, as mulheres que morreram no seu local de trabalho e que lutavam por esses direitos, mas, essencialmente, significa que se nós temos este dia, é para lembrar às mulheres e aos homens que ainda temos muito para fazer. Para mim é um dia importantíssimo porque é um dia que representa a emancipação das mulheres na nossa sociedade e acho que é sempre bom termos um dia que permita representar isso mesmo e dar aqui o espaço merecido às mulheres pela luta que tiveram ao longo dos anos. Eu acho que, infelizmente, continua a ter que ser assinalado, porque aquilo que são direitos que as mulheres deveriam ter por direito próprio, porque não são diferentes dos homens, deveriam ter exatamente os mesmos direitos e os mesmos deveres. Infelizmente, não têm. É preciso estar a lembrar isso diariamente e a forma de o fazermos uma vez por ano para toda a gente ser alertada para essa situação é identificando este dia como o Dia da Mulher. Tenho quatro pilares na minha vida, basilares, que são todas mulheres. E, portanto, a preocupação em que também elas tenham igualdade nos tempos que correm. Eu acho que este dia é super importante para celebrar as mulheres de uma perspectiva positiva. Então, claro, e infelizmente, há muitos pontos em que as mulheres não estão sendo incluídas, estão enfrentando problemas, temos os pagos de pagos, e então, ter este dia, uma vez por ano, é também importante fazer uma reflexão sobre se nós fizemos progresso e o que ainda está faltando para as mulheres completamente incluídas. Não só há diferenças em termos de números de mulheres a ascender a cargos de topo, não é? Como também a diferença salarial entre homens e mulheres em cargos de topo, de cargos de desfile, de gestão, é de 25%. E, portanto, isso em si já revela a diferenciação que existe hoje na nossa sociedade ainda. As oportunidades têm de ser iguais para todos. E eu estava a ver estes indicadores. Por exemplo, a participação em atividades domésticas é brutal a diferença. Obviamente que a parte da violência doméstica, enfim, um caso é um caso a mais, não é? Que fosse um caso é um caso a mais, e inaceitável. E, portanto, é muito importante, no fundo, divulgarmos, promovermos um conhecimento, para que as pessoas realmente coloquem este tema na agenda. Dias como estes são importantes para alertar para esta preocupação da igualdade de género. E, claro, para condenarmos também e para ficarmos mais sensíveis a estes números e a estes resultados que hoje estão aqui a ser partilhados. Mas também nós próprios, também cada um de nós, contribuir para passar a mensagem. Devemos também olhar para os comentários que fazemos, para a forma como nós, muitas vezes, no nosso dia-a-dia, agimos e atuamos. E depois desenvolvermos e criarmos programas específicos para também criar algum empoderamento nas mulheres. Acho que já conquistámos muito ao longo destes anos e isso deve-se, pronto, a um histórico grande também de nomes grandes de mulheres que passaram pela nossa história. Mas acho que ainda há muito trabalho a fazer e acho que ainda podemos fazer mais e melhor. Falando aqui do contexto de Portugal, ainda temos uma questão muito grave de violência doméstica com elevados números para as mulheres e depois femicídio resultante dessa violência doméstica. E, embora já haja políticas neste sentido, claramente ainda não são suficientes. No local de trabalho sabemos que em Portugal também ainda há uma desigualdade, disparidade de género no que toca aos salários. Tudo isto gama por ser microagressões e muitas vezes macroagressões. que ainda existem e que claramente temos de continuar a trabalhar para que elas acabem por desaparecer.